Os nossos amigos e parceiros da Voz do Campo, o empresário Vitor Gaiardo, de Jatai, Goiás, Valdeci Sovernigo, produtor rural também lá de Jatai, e o Luiz Rauch, de Panambi, estão realizando uma missão pela China e também na Europa. E neste momento eles estão em Xangai, na China, falando com a Voz do Campo e trazendo informações. Essa missão aí tem como objetivo a busca de, além de conhecimento, novos negócios, inovações, e nós vamos saber então informações lá dos amigos que estão em Xangai, na China. Alô, Valdeci, no Brasil agora são 11 horas e 18 minutos em Xangai, na China. Que horas é agora, Valdeci? Bom dia. Boa noite, Marcelo, aos companheiros da Voz do Campo do Brasil. Agora são 9 e 19 da noite, são 10 horas avante ao horário do Brasil. E nós empreendemos uma viagem desde domingo passado, saindo de Goiânia, São Paulo a Frankfurt, 11 horas de voo, onde nós paramos por aproximadamente 6 ou 7 horas em Frankfurt. Visitamos a cidade, com 5 graus de temperatura em Frankfurt, e aguardamos aí, tomamos o avião para Xangai, mais 11 horas de voo para Xangai. O nosso objetivo foi um convite do Luiz Paulo Hout, do Gersmask, parceiro dele da Alemanha, para que nós viéssemos até a China para verificar a energia fotovoltaica. Infelizmente, o nosso Brasil é um país do atraso, né? Onde aqui a energia fotovoltaica tem uma importância enorme, a geração dessa energia, a energia do sol, se você comparar com as outras energias, ela é mais abundante que a nuclear, que a hídrica e que a eólica, né? É muito mais abundante. E o nosso país, ele despreza esse ativo que a natureza nos protecia, e que os ecologistas, tenho certeza, vão ao orgasmo, digamos assim, quando se fala em energia do sol, solar, que é uma energia linda. Então nós vamos aí verificar, porque é o seguinte, o nosso país, o país do atraso, somente a partir de 2014, no nosso estado de Goiás, digamos assim, admitiu uma compensação do custo da energia, da produção própria da energia, para abater da energia que você usa nas linhas, digamos assim. E como o meu, particularmente, é um custo muito alto da energia na fazenda, em relação ao armazém, estecagem de grãos e, principalmente, da irrigação, eu estou buscando outra alternativa para a compensação dessa energia. E a opção que tem é a energia fotovoltaica. O nosso país, o Brasil, em consideração a outros países do mundo, a própria China, a própria França, a própria Alemanha, a própria Itália, ele tem um índice de insolação muito acima do que esses países. E a gente despreza, por desconhecimento ou por ideologia, essa dádiva divina, que é o sol abundante no nosso país. E a gente veio aí, aqui na China, um país em desenvolvimento notável, onde muitos se preocuparam que a China crescia a 12%, hoje só a 6%. É um canteiro de obras por onde nós visitamos. Aqui tudo é desproporcional, é megalomaníaco, é uma coisa fantástica, mas é bem organizada. Para você ter uma ideia, tem rodovias e vias em quatro níveis, anílogos do chão, sobre costas. Nós fomos hoje visitar uma empresa no interior da China a 200 e poucos quilômetros, pegamos o trem bala a 305 quilômetros por hora, onde essa cidade tem 9 milhões de habitantes, uma extração de trem que fazia inveja a qualquer país do mundo, onde a estação da Luz de São Paulo é uma vergonha em relação a isso aqui. limpa, pessoal norteiro, disciplinado, cumpridor com as suas obrigações, e é um formigueiro de gente. Onde você vai, é muita gente, muita gente desproporcional, Marcelo. Pois é, impressionante o avanço, o desenvolvimento na China, então, Valdeci, em um país com uma população extraordinária, né? É um formigueiro de pessoas, como você diz. O Vitor Gaiardo está com você. Marcelo, você veja bem, essa viagem nos remete a uma reflexão muito grande. Primeira, o sistema político. Você imagina uma democracia do Brasil, qual é a pessoa, qual é o presidente comandando 1 bilhão e 400 milhões de pessoas do povo brasileiro, que são com direitos e não deveres, né? E como é que você ia administrar tudo isso numa democracia do jeitinho brasileiro? Impossível, impossível. Então, a gente pensava, em relação à China, que ela seria uma eterna colônia camponesa. A China, hoje, nesses últimos anos, 20 ou 30 anos e mais de 10 anos, ela se tornou inveja do país e, pelo que nós estamos investigando nesse momento, ela vai tomar conta do mundo, não tenha dúvida. Onde você vai, tem jovens e jovens e mais jovens trabalhando, jovens assim ainda, trabalhando. E a preocupação do governo aqui, nós falávamos com as pessoas, é que eles dão muito valor aos empreendedores. Essas pessoas que empreendem, que geram emprego, eles querem que o emprego seja aqui, certo? Por isso que eles importam soja, a matéria-prima, o grão do Brasil e do mundo, porque eles querem transformar aqui, eles querem gerar o emprego aqui. O que a gente verifica? Não tem assaltos. Segurança. Nós estamos aqui numa cidade de 30 milhões de pessoas. As pessoas circundam na rua normalmente, não tem assalto, nós não vimos nada. Nós não vimos pedintes, os moleiros. Existem pessoas pobres, sim. Existem pessoas muito pobres, mas essas pessoas têm uma casa humilde, elas se vestem e elas trabalham. Não existe miséria. Miséria é o que nós temos no nosso país. Aqui existem pessoas pobres, mas elas trabalham, elas são honradas, elas se vestem, elas comem e essa é a preocupação delas. Então existe um diferencial enorme nesse nosso país, em relação ao nosso país. Um país comunista, mas com visão capitalista. Por quê? Nós falamos hoje na estação de trem onde nós estávamos hoje, em uma cidade de nove milhões de pessoas, uma estação limpa. Não tinha papel no chão, não tinha balbúrdia. Os trens, os trens, tudo em ordem, disciplinada, no horário, no minuto, no minuto, no horário, partindo, chegando, trem bala a 305. Em várias estações, vários trens se cruzando. Tu te imagina se um trem atrás de 5, 3, 5 minutos dá uma colisão. Não existe essa possibilidade. Então, é um exemplo fantástico. E a tecnologia, as empresas que do mundo inteiro estão vindo para cá, o governo da China facilita a execução do trabalho, facilita o empreendedorismo, facilita quem produz, porque acima de tudo, em relação ao meio ambiente, em relação à legislação trabalhista, acima de tudo, é a pessoa humana, que ela precisa de trabalho, ela precisa sustentar, ela precisa de dignidade, que a dignidade é nativa em cima do trabalho, Marcelo. Valdeci, deixa eu te fazer uma pergunta, até porque eu estava em Porto Alegre ontem e fiquei impressionado com o que eu vi em Porto Alegre. O aumento, o aumento de mendigo nas ruas, à noite, dormindo nas calçadas, eu vou seguido a Porto Alegre e não me impressionei, não imaginava esse aumento que nos deixa perplexos. Você viu, é uma pergunta bem simples, você viu algum mendigo nas ruas de Xangai, na China, dormindo nas calçadas ou, Valdeci? Não vi, vi gente pobre trabalhando, trabalhando, fazendo comida, vendendo castanha, vendendo tudo que é tipo de coisa, eu não vi. E nós estamos agora aqui a umas 5, 6 quadras do hotel onde nós estamos parando e perguntávamos às pessoas se, porque a gente vê muita gente circulando na rua. Se nós, com questão de segurança, vocês podem ir que ninguém vai incomodar vocês. Ninguém vai incomodar vocês, vocês podem ir a pé e não tem problema. Eu não vi. Eu te falo assim, ó, existem muitas pessoas pobres, mas essas pessoas pobres, elas se preocupam de ter residência, elas se preocupam em trabalhar e se preocupam em comer, certo? Não é a miséria, não é aquela, aquelas pessoas vagabandas, não existe isso. Nós não vimos, nós não vimos isso, Marcelo. Pois é. O Vítor Gaiardo está ao seu lado aí, Valdeci? Positivo. Está o Vítor e o Luiz Paulo. Eu quero, gostaria de conversar com o Vítor, até porque a empresa dele está fazendo aí também uma parceria e também vai investir nessa questão aí da energia fotovoltaica, né? Isso aí, Marcelo. Bom dia, é um prazer falar contigo, meus ouvintes da Valdo Campo. Bom dia, Vítor. Eu estou aproveitando essa oportunidade também, junto com meus amigos aqui, e também juntamente com o pessoal da Soma e do Rio Renovalos, aqui, o Paulo Haltz, e o conheci aqui nessa viagem o Gerard, sócio de Paulo, que mora na Alemanha, e nós fomos visitar já, já visitamos duas grandes visitas, visitaremos mais algumas da Alemanha, mais duas da Alemanha, e eu fiquei, assim, impressionado com a capacidade de produção desse pessoal. Você imagina que hoje a gente tem uma empresa, hoje, que eles produzem, por ano, 2,4 gigawatts em placas solares. Eles estão montando parques solares o mundo inteiro, parques de 200 megawatts, parques de 300 megawatts, de 100 megawatts. Quer dizer, uma coisa extraordinária, o Valdecio colocava muito bem, Brasil, faz dois anos que acordou pra isso, que a ANEL publicou na lei, liberando o uso da energia solar pra se... pra ser aplicada como energia distribuída, pra não ser compartilhada com a energia das funcionárias. Só há dois anos, o mundo inteiro já está com uma gama enorme, nós estamos atrás tremendo em relação a esse item, assim como tantas coisas no nosso país, mas em função da energia elétrica, nós estamos muito atrás, nós perdemos um tempo irrecuperável, eu diria. Pois é. Temos muito a fazer, com certeza, mas uma coisa, eu estou muito contente com uma coisa, graças a Deus eu estou dentro do mercado de trabalho, eu vejo um futuro muito promissivo. Eu, justamente, com o pessoal aqui, nessa parceria que estamos fazendo pra montar os dias aqui no centro-oeste brasileiro, em parceria com a fama que é aí do Rio Grande do Sul e com nossos companheiros aqui da Alemanha, que são da Alemanha, nós faremos com certeza grandes empreendimentos, grandes empreendimentos no nosso país. Pois é, Vitor, eu até, inclusive, estava acompanhando a sua publicação aí na rede social, que a tua empresa aí de Jataí, a MECOL, vai partir também pra operar na área da implantação de usinas de geração de energia fotovoltaica, que é a energia solar, é uma nova alternativa de geração de energia, que é uma demanda muito grande no Brasil. Eu te pergunto, Vitor, a atuação da empresa, da MECOL, vai ser, por enquanto, no estado de Goiás, no centro-oeste, ou você pretende instalar pelo Brasil todo? Não, veja bem, nós faremos uma parceria com a fama aqui aí do Rio Grande do Sul, né, e nós faremos instalações das usinas do centro-oeste, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, o Oeste Baiano, essa região aí que seria a nossa região de atuação. Certo. Então, agora, só pra reportar aqui pra você ter uma ideia, nessa indústria que nós estamos hoje, eles fabricam as placas solares e eles têm, em cima do... é uma indústria muito grande, mas só em cima da cobertura dos prédios da enzima, eles geram 10 megawatts, são 10 milhões de quilowatts, né, que eles geram de energia, e essa energia não é suficiente pra dar a CC, por energia, a demanda da empresa deles, somente fabricando placas pra energia solar. Você vê a magnitude dessa empresa, né? Pois é. Nós, então, estamos desenvolvendo, fazendo os projetos, aprovando os projetos, nós funcionamos aqui do centro-oeste, né, e esse material, nós estamos aqui, trabalhando junto com a pessoa da Rama, desenvolvendo aqui, selecionando os nossos fornecedores, a qualidade, né, nós estamos atrás de processos de qualidade, de montagem, equipamentos que serão instalados e fornecedores que fornecerão pra gente as placas de energia fotovoltaica. Muito interessante, parabéns pela iniciativa de vocês, Vitor, de uma preocupação. Isto é sustentabilidade, né, Vitor? Essa questão da geração de energia solar aí, a sustentabilidade que todo mundo fala, e vocês estão saindo na frente aí, já buscando essa inovação pra trazer para o Brasil, né? É por aí, Marcelo, nós estamos dentro de um contexto hoje, uma coisa que no Brasil estamos muito atrasados, estamos agora começando, fazendo a nossa parte, né, mostrar um pouco daquilo que a gente aprendeu, daquilo do nosso conhecimento também, aproveitando o conhecimento das outras pessoas que estão participando da gente, né, e eu estou aqui até do lado do pódio, do município, do Rauch, mas até queria que eu falasse uma palavra com você também, Marcelo. Tá bom, Vitor, um abraço a vocês aí, deixa eu falar com o Rauch aí, que também dá fama Energias Renováveis, que é nosso amigo aqui de Panambi, que também está na China. Alô, Rauch, bom dia, boa noite pra você aí, Rauch. Oi, Marcelo, oi, Marcelo e amigos da Voz do Campo, é, Marcelo, a gente sempre, toda vez que eu participe do programa Voz do Campo, como eu sou engenheiro, eu gosto sempre de trabalhar com fatos e dados e com números, a gente sempre apresenta, traz alguns números pra ter um assunto interessante dentro do programa. E, dentro desse, da mesma forma, eu montei a fama Energias Renováveis, é uma empresa que eu tenho junto com o chocio alemão, é o Guerra Masque, e, pra trabalhar dentro de Energias Renováveis, e começamos com a Energia Fotovoltaica. Eu já trabalho desde 2012 nesse mercado, já tive um bom aprendizado sobre energia fotovoltaica, e agora nós estamos, depois de ter montado a fama Energias Renováveis, nós temos um grande diferencial no mercado, Marcelo. Sim. E como é que nós nos diversificamos, como é que nós somos diferentes no mercado? Como é que nós nos diversificamos, nós mostramos que somos diferentes pro mercado? Nós temos parceiros aqui na China, porque esses alemães que trabalham junto com a gente montaram fábricas na China. Então, a gente tem a oportunidade de vir aqui, conhecer a fábrica, conhecer o processo produtivo, conhecer todas as formas de trabalho, e essas máquinas que produzem, que montam as células, desde toda a célula fotovoltaica, desde o painel, todo o processo, eles são montados com equipamentos alemães, que vieram da Alemanha pra cá, pra fazer a produção. Então, nesse processo todo, a fama Energias Renováveis, nós estamos aqui, junto, dentro da fábrica. Porque, normalmente, quem vem comprar um painel na China, no máximo que chega, num escritório comercial em Xangai, numa feira, pra comprar um painel. Nós temos esse diferencial que nós conseguimos entrar dentro da fábrica. E hoje eu fiquei muito fascinado, porque eu sou de engenharia, eu sou de fábrica, e eu gosto de ver processo produtivo. E hoje, eu conheci uma fábrica que trabalha dentro de um conceito, que já foi citado no teu programa, Marcelo, que é o conceito da indústria 4.0, ou seja, a quarta revolução industrial, a internet das coisas, uma fábrica totalmente automatizada, onde ela é abastecida com a matéria-prima, com carrinhos, que abre automaticamente, com os AGVs, que a gente se chama. Então, não tem a intervenção... Oi? Não tem pessoas, então, praticamente, nessa fábrica? Não, praticamente não tem pessoas, Marcelo. Tudo é feito por robôs. Meu Deus. A matéria-prima não vem nada almoçarifado num carrinho, sem ninguém guiando. É o AGV, né? Automatic Guide Vehicle. É um veículo guiado automaticamente. Ou seja, ele traz a matéria-prima pro ponto de uso. E nós vimos isso em bloco hoje dentro da fábrica. Então, eu consegui conhecer e ver o que é a indústria 4.0, o que é a quarta geração da revolução industrial na indústria. Hoje, especialmente, a gente viu e teve essa oportunidade fantástica de ver e conhecer como é produzido. Então, a qualidade dos produtos que nós vamos oferecer ao mercado no Brasil em fotovoltaica é um diferencial enorme que nós temos. Temos o Vitor como parceiro do Centro-Leste. Estamos envolvendo parceiros também no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, porque a turma vai vender para todo o Brasil. E hoje lá também conseguimos exportar nossos produtos. Fantástico, Raul. Informação quente de última geração. Raul, só para nós situar os nossos internautas que estão na rede social acompanhando essa publicação, deixa eu te fazer uma pergunta, Raul, interessante. Uma geração de energia solar fotovoltaica, comparando com a geração de energia tradicional, essa que todos nós temos, qual é a diferença em custo disto, hein? O cara deixa de pagar energia para vender energia, seria isso? Sim. Hoje nós temos, é que se fala de geração compartilhada, o famoso net-metering que fala, a geração distribuída, ou seja, você bota placas solares na sua residência, na sua indústria, no seu comércio, e você pode fazer uma troca de energia, é compensação de energia de quilowatt-hora por quilowatt-hora. Você praticamente, você não zera, mas praticamente zera o seu consumo de energia. Sim. E hoje, o que você monta, um parque fotovoltaico, em torno de sete anos ele já é totalmente pago, e ele dura, no mínimo, no mínimo, 25 anos. Sim. Então, você tem uma garantia de 25 anos, né? Então, sobre 18 anos, você ganha toda a energia que você paga durante um ano. Então, toda a energia que você paga num ano, em 18 anos, não vai custar nada para o consumidor. Isso é a energia fotovoltaica. Esse é o grande valor que ela tem, e o grande ganho que todos nós temos, instalando uma energia renovável nas nossas residências, em busca do comércio. Deixa eu ver se eu entendi. Tu compra os painéis fotovoltaicas, coloca na tua residência, eu coloco na minha residência, em sete anos eu pago os painéis, e tenho 25 anos, praticamente, com custo zero de energia, não vou pagar energia, é isso, né? Isso, são 18 anos que você não, o seu custo de energia é quase zero. É uma aposentadoria, como diz o Valdecio. Imagina, hein? Que beleza. Tá bom, Raute, muita informação importante, vocês estão em Xangai nesse momento, viajam para a Alemanha quando, hein? Isso, estamos aqui em Xangai, e na sexta-feira vamos para a Alemanha. Eu gostaria, Marcelo, a voz do campo, ela é, tem ouvintes, os mais ecléticos possíveis, e sabemos que muitos dos ouvintes entendem e sabem a língua alemã. Eu vou pedir para o meu sócio, o Gerhard Maske, ele vai deixar algumas palavras em alemão sobre o processo de fotovoltaica, e eu gostaria que os ouvintes que não entendem alemão compreendessem, mas, né, porque nós vamos colocar alguém que não fala a nossa língua ou português, né, mas uma pessoa da alemão, e nós temos muitos, muitos ouvintes que entendem alemão, mas é o meu sócio nesse projeto, uma pessoa com muito conhecimento na área de fotovoltaica, ele vai deixar umas rápidas palavras em alemão, né, então eu peço a compreensão de todos, mas ele vai falar um pouco em alemão para a gente sobre o processo fotovoltaica, e é o nosso sócio na fama em energias renováveis. Raul Thier. Oi? É o Raul Thier. Oi? Depois que o teu sócio aí da Alemanha falar em alemão, tu traduz para mim e para os brasileiros, que estão ouvindo também, viu? Ah, sim, 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 eu traduzo o que ele vai falar, sim. Então, tá beleza. Bom dia, eu sou o Marcelo da Singapur, que é da Shanghai, meu nome é Gerhard Maske, eu sou alemão, agora, com licença, agora eu vou falar alemão, mas passou para mim, eu trabalho há 8 anos em Brasília para a ideia de fotovoltaica, e eu gosto muito do Brasil, e eu gosto muito do Brasileiro, e eu gosto muito da ideia de fotovoltaica. Eu sou, hein. em Singapur, em Shanghai, em Singapur e hoje estamos em Shanghai. E nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos e qualitativamente, muito bons modos que lhe levam. Para mim, existe apenas uma ideia de um fotovoltaico no Brasil para instalar. Oi, Raul. O que diz o sócio alemão aí? Oi, Raul. O que diz o sócio alemão? Qual é a impressão dele? Isso, eu vou traduzindo aos poucos então. Ele já está há oito anos no mercado de fotovoltaica voltado ao Brasil. Ele já tem bem mais de dez anos de experiência no mercado, mas há oito anos que ele está trabalhando, estudando e conhecendo o mercado de fotovoltaica no Brasil. Então, ele disse, conforme ele falou, nós estamos aqui na China desenvolvendo parceiros com total competência aprovados pela indústria alemã de energia fotovoltaica para painéis fotovoltaicos, para nós podermos levar ao mercado brasileiro. Tá bom, Raul. Agradecer o contato de vocês aí, do seu, do Vitor Gaiardo, do Valdeci, do teu sócio aí da Alemanha. Desejar uma boa estada para vocês aí, muita informação e certamente, na volta de vocês, vamos realizar um programa especial, viu? Ok, Martelo, Valdeci e Vivaldo. Tá bom, Valdeci. Martelo, só para arrematar, só para arrematar a conversa, a gente se sente enojado com vergonha de ser comandado por esses políticos, essas pessoas incompetentes que fizeram e estão fazendo um dano enorme à produção brasileira, às gerações futuras, onde a gente enxerga aqui que o que é enfrentado, o trabalho e a pessoa humana. Aqui, ó, o governo é dono da propriedade. Onde nós estivemos por 200, 300, 400 quilômetros, é construções e construções. É praticamente um banhado, é um banhado, é um pântano. São rodovias, são propostas, ferrovias, enormes construções e o governo vai e faz com um planejamento de muito tempo e o solo é dele, a propriedade do solo é dele e ele se acha no direito de fazer aquilo que ele precisa fazer para benefício da população, não para benefício dos políticos. Nós verificamos isso. Essa é a finalidade do governo. Aqui, ó, nós verificamos, é tudo construído em área fontanosa, em área da PP. No Brasil, nós temos preços. A reserva legal, onde nós andamos, não temos nada. Não quer dizer que a gente tem que destruir a natureza? Não, não. Só que existe uma hipocrisia. Existe uma ideologia burra, besta, idiota, sanguessuga e altamente prejudicial as futuras gerações desse país que precisam sobreviver, viver em paz, em harmonia e produzir. Esse é o resumo da história, Marcelo. Um grande abraço. Tá bom, Valdeci. Um grande abraço aí. Valdeci Sovernigo, Vitor Gaiardo, Luiz Paulo Rauch, empresários brasileiros que estão na China e depois vão se deslocar para a Alemanha, na Europa, em busca de informação na área da geração de energia fotovoltaica. Uma missão especial e um contato especial aqui com a Voz do Campo.